Bom dia! É quarta-feira, 17 de fevereiro, e neste país de cinzas vamos colorir mais um Poesia Prato do Dia. Literatura multicor e arco-íris de conversa fiada para atravessar a pandemia. Uma carta-canção de Chico Buarque. Em 1976, o Brasil vivia sob a nefasta ditadura militar instaurada em 1964. Muitos dos grandes cérebros do país viviam no exílio. Este era o caso do dramaturgo Augusto Boal, criador do Teatro do Oprimido, que vivia em Lisboa e ansiava sempre por notícias do Brasil. Chico Buarque compõe, então, em parceria com Francis Reine, a canção-carta Meu Caro Amigo, que ele grava em uma fita cassete. A mãe de Boal será a portadora desta fita e entregue a seu filho num almoço em Lisboa, com vários exilados além de Boal, como Darcy Ribeiro e Paulo Freire. Falávamos tristezas e ouvimos um canto de esperança, declarou Bual. Chico lançou a música em seu álbum Meus Caros Amigos, de 1976. Meu Caro Amigo Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock'n'roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer, que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta pra levar a situação. Que a gente vai levando de teimoso, de pirraça. E a gente vai tomando, que também sem a cachaça, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar nem atiçar suas saudades. Mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock'n'roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer, que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão. Que a gente vai cavando só de birra, só de sarro. Que a gente vai fumando, que também sem um cigarro, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra, tão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer, que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação. E a gente tá engolindo cada sapo no caminho. E a gente vai se amando, que também, sem um carinho, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou arisco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra, tão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer, que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus. Um beijo na família, na Sicília e nas crianças. O Francis aproveita pra também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus. Esta carta, assim como muitas outras ligadas à literatura e à cultura brasileiras, nós podemos encontrar no Correio IMS, site do Instituto Moreira Salles. O endereço é www.correioims.com.br Beijos, nada de aglomeração e sempre de máscara a gente lembra. Yes, queremos vacina e queremos cada vez mais e mais imaginação.